Música Gente, 14ª Feira da Barganha, nós estamos aqui na Expo Show, vamos falar com a Edalides, Edalides, você que recebeu inscrição de quase todo mundo que participou, né? Foi, eu estava lá no Sesc fazendo as inscrições. E foi muita gente, como que foi? Você tem algum número já para divulgar? 249 nós fizemos no Sesc. Isso particular? É. São pessoas que tem tralha em casa e estão trazendo aí? Estão trazendo, não é tralha, são coisas usadas, né? Muita coisa em bom estado. Isso, para trocar, para vender, assim você desocupa espaço e ajuda as pessoas que precisam também. Música Música Gente, agora na Feira da Barganha, se eu não me engano, desde que começou, sempre teve uma voz que é do Claudio. Claudio, foi desde a primeira que você faz a voz? É, a Feira dos Cadu da Barganha está na 14ª edição. Esta feira começou na Praça da 15, né? É, eu comecei, mas já tinha começado a feira. Quando eu conheci a feira, eu lembro que você já estava na feira. Ela começou na Praça da 15 e com o passar do tempo, cresceu muito, né? Hoje, o sucesso da feira é a participação e automaticamente o pessoal já, um conta para o outro, né? E através também de um cadastro eletrônico agora, né? São mais modernos daqui. Nós entramos em contato também com os feirantes, né? E aí as informações são passadas também com mais eficiência. A premissa da feira é a troca. Principalmente a troca, né? A quantidade de lixo que é gerada no mundo é um absurdo. E nós, há 14 anos atrás, né? Um grupo de pessoas, os ecochatos, né galera? Os ecochatos. Que muita gente não entendia o porquê dessa troca, né? E isso faz parte da nossa cultura hoje aqui em São Carlos, né? Essa feira pode ser promovida em qualquer lugar. Em qualquer lugar e em qualquer cidade também. Na comunidade, na escola, no quarteirão. Aí tem pessoas que falam para mim, Pô, mas tem que ter 3, 4 no ano. Não é assim. Não, até eu conversei com o Paulo Mancini, nós conversamos antes. Por causa disso aí. Se fizer todo ano, vai virar um negócio toda semana. Vira um comércio, um negócio ruim, né? Não é objetivo isso. Essa feira não é de antiquário, né galera? A ideia é trocas. Então, você troca e o mundo ganha. Essa é a premissa da feira da Suquada da Barganha. Fazer parte da feira da Suquada da Barganha hoje é você ter cidadania, né? A cidadania faz parte disso. Você exercer, isso é uma cidadania, tá? Então... Tchau, tchau.